Yo! Zonidas! Sejam muito bem-vindos ao Laboratório de Zon, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo aqui deu problema pra ser feito, viu, clã? Vou falar pra vocês, viu? Primeiro, a OGN, ela dá flag no vídeo, aí eu não pude utilizar o replay especificamente do jogo, infelizmente, né? E segundo, que deu problema com a música, o vídeo ficou bloqueado no mundo inteiro, e eu tô regravando aqui o vídeo pra vocês, porque vocês merecem saber o que aconteceu nessa partida da LCK que rolou esses dias atrás. Você que acompanha os torneios mundo afora deve estar se divertindo muito com as partidas competitivas, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, viu? Essa semana na LCK o bagulho foi doido. Eu tenho a certeza absoluta que você nunca imaginou que veria o Faker jogando de Darius ADC numa partida competitiva de League of Legends, né? Mas aconteceu, clã? Tudo bem que a SKT acabou perdendo as duas partidas contra a África nessa semana. O Vladimir ADC deles estava muito forte em ambas as partidas, mas foi muito bom ver essas partidas acontecerem. Bom, então vamos dar uma analisada nessa partida aqui da SKT contra a África? Eu espero que ela valha o seu joinha, hein, clã? Deixa o seu gostei maroto aí, ajuda muito o canal a continuar crescendo, é sério. E principalmente se você gostaria de ver mais vídeos meus analisando as partidas da LCK. E não esqueça de se inscrever no link pra você participar do nosso sorteio semanal. Bom, então vamos lá. Nessas atualizações, a Riot acabou completamente com o macro do League of Legends. A gente teve várias épocas onde o macro era o diferencial entre os times. Então não importava se você jogava bem com o campeão, mas sim se você conseguia participar bem das lutas de time ou se posicionar bem no mapa do jogo. Hoje em dia, o jogo mudou do avesso. O micro, ele pesa muito mais, principalmente porque nessas atualizações, nós temos visto uma cadência de ouro muito maior pra jogadores individuais que tem micro bom. Então um jogador que manja dos micro, que sabe solar o adversário, que sabe fazer a rota bem, esse jogador, ele tá brilhando muito nessa atualização. E eu sinceramente prefiro que seja assim. Então nós temos um meta focado em um ou dois jogadores que conseguem literalmente carregar uma partida sozinhos. Me perdoe, mas eu vou dar um spoiler pra vocês. Nessa partida, o jogador que carrega ela é o Kuro, que jogou muito bem de Vladimir e carregou a partida solo praticamente. Mas enfim. Na partida, nós temos uma botlane de Darius e Shen. O Faker, ele tá jogando de Darius na rota inferior pra dar espaço pro Bang jogar na rota meio de Lulu. Bom, porque ele tava jogando de Lulu na rota, né, antes, né, na última partida. Então, pra ficar melhor escolhida as rotas, eles decidiram colocar o Bang na rota meio, certo? O ponto aqui é que o Darius e o Shen, eles são uma ótima counter lane pro Yasu e pro Hakan, que é a rota inferior do time da África. Yasu é um campeão que historicamente perde pro Darius, né, o Darius é um counter dele, é um hard counter, inclusive. Então a escolha do Faker foi justamente pra vencer o Yasu e dar overpower nele. E antes que você se pergunte o que é overpower, não, Cleo, não é o overpower de OP, que é um campeão muito forte. Overpower é uma expressão que significa jogar pra trás, além de ser usada também, né, pra dizer que o campeão é muito forte. Então, a condição de vitória na rota inferior aqui é o Darius fazer com que o Yasu não cresça na partida, dando espaço assim pro resto da SKT vencer, assim com a Lulu, por exemplo, na rota meio, que é um grande investimento deles aí em dano pra partida. O Shen, ele pode bloquear ataques do Yasu, então a vantagem é completamente deles na fase de rotas. A composição do África, por outro lado, é uma composição fechada em trem de carga, que é uma composição que eu ensinei pra vocês aqui no laboratório há algum tempo atrás. Eles têm diversas maneiras de pegar o adversário fora de posição, e qualquer deslize da SKT, pronto, uma iniciação vai ser feita. Seja com o pilar do Trandall, que vai ativar o ult do Yasu, o combo do Hakan, que também pode ativar o ult do Yasu, ou o Q do Atrox, que, ah, bom, você já deve ter entendido, né? Então, o Yasu é a peça-chave desse jogo pra ambos os times. O draft, ele foi feito justamente pra evitar que ele ganhe poder e cresça na partida, assim como sendo o grande causador de dano dentro do Africas. E a parte boa é que, de fato, a estratégia da SKT funciona bem durante a partida, afinal, eles conseguem anular o Yasu por boa parte da partida. O que eles não esperavam, por outro lado, era o poder do Vladimir de carregar uma partida, né? Que todos nós sabemos que não é pequeno não, né, claro. Então, vamos dar uma pulada aqui nesse jogo? Eu vou passar aqui pro final da partida pra gente ver como os planos dos dois times se saíram. Agora nós estamos em 30 minutos de partida, perto do finalzinho. Nós temos o Faker, que foi relativamente bem, bem melhor que o Yasu. Ele tem o build nuclear igual ao Gangplank, mas, por mais que o jogo seja bem equilibrado, o time da SKT, ele não foi planejado pra lidar com o Vladimir no final do jogo. E a parte mais legal da composição do Africas é que o Yasu, ele pode ser tanto o carregador, né, dando a dano principal, quanto o cara do setup, porque ele ganha alguns segundos de iniciação com o seu ultimate. Então, assim que o Tranda jogar o Pilar, o Rakan entrar, ou o Aatrox jogar todo mundo pra cima, ele pode estar ultando e mantendo o adversário bloqueado por mais tempo. Tempo suficiente pra rolar um stomp, muitas vezes vindo do próprio Vladimir. Inclusive, o time da SKT1, ele vem parrudo de fábrica justamente pra evitar que essas coisas aconteçam. Todos os campeões são muito tanks, pra evitar que o time adversário vença eles no late game ou consiga pegar uma boa iniciação e deletar o pessoal rápido demais, né, porque o time da África é focado na iniciação e o time da SKT em sobreviver a essa iniciação e ganhar por dano sustentado. Mas, infelizmente, a ideia não deu muito certo. E o maior erro da SKT foi justamente ter escolhido campeões que são cheios de vida, mas com dano baixo em comparação ao adversário. Enfim, esse jogo é decidido justamente onde tudo que a gente discutiu até agora se torna real, porque o jogo em si, ele foi parado com os ambos os times temendo uma iniciação errada e aí podia estar rolando uma bola de neve inesperada do time adversário, né. Tanto a África quanto a SKT tomaram muito cuidado na partida, principalmente a África, né, que sabia que se iniciassem errado, eles podiam levar um stomp da SKT e perder a partida e a SKT1, né, que sabia que a ideia da África era justamente pegar eles fora de posição. Então, o jogo foi bem parado com os abates, que nem são todos os jogos da SKT1, né, vamos ser sinceros. Enfim, isso é algo também que tem acontecido bastante, né, na LCK. Todos os times coreanos estão se preocupando muito com essas jogadas hoje em dia, visto que boa parte dos jogos da LCK, né, dessa semana, foram partidas rápidas pendendo pra um lado. Então, eram partidas que em 20 minutos já tinha decidido quem era o vencedor. As partidas raramente passavam de 20, 25, 30 minutos no limite do limite do limite. Quando o jogo, ele tá muito agressivo, e quando eu falo do jogo, eu não tô me referindo a uma partida, mas tô me referindo ao metagame do League of Legends. As pessoas, elas tendem a jogar mais devagar no competitivo. Por pior que possa soar, sim, é bem assim mesmo. É irônico, né, porque o jogo fica mais rápido, mas no competitivo ele fica muito mais lento. Por quê? Porque a consequência do jogo ficar mais rápido, né, é o fato de virar Snowball rapidinho. Então, as partidas, elas acabam ficando, né, muito mais lentas e arrastadas. Porque ninguém quer arriscar o prêmio de um milhão de dólares por conta de um jogador que quer arriscar um pouco mais. Visto que se ele errar, o que tá em jogo não é só um abate, mas a partida inteira. Então, essa partida foi uma partida onde os dois times, né, eles queriam ter certeza absoluta do que ia acontecer. E nessa luta que nós vemos aqui no final, nós vemos o Yasuo entrando em cima da iniciação do pessoal, derretendo quase que instantaneamente o Skarner e assim dando espaço pro África se pegar o Dragão Ancião e vencer a partida. No competitivo, as punições, elas tendem a ser muito mais brutais. E eu nem tô querendo dizer, sabe, que elas são maiores mesmo, não. Elas são brutais. Tipo, você foi pego fora de posição, você morreu na rota, você vai perder o Barão, o Dragão, as torres e tudo inibidor, você vai perder o jogo por causa disso. E, de fato, né, o jogo tá mais focado em jogadores individuais, o que é muito legal, né, visto que nessa partida, se não fosse pelo Kuro, eles não teriam ganho essas duas partidas contra a SKT, visto que a SKT tem um team play muito mais organizado, né, do que os outros times. Mas, no geral, o team play não tá valendo mais tanta pena, que é justamente uma das críticas, né, que o Faker fez há algum tempo atrás, falando que o jogo não tá mais focado em jogos de time, mas sim um jogo muito mais individualista, né. Esse meta, ele tá muito divertido, né, ele tá muito divertido mesmo, eu tô me divertindo muito com as partidas que eu tenho assistido, mas ele tá divertido porque as pessoas ainda estão entendendo ele. Futuramente, a tendência é ter mais partidas como essa aqui, da SKT, né, com a Áfricas, com a equipe esperando o momento certo pra dar o golpe final. Afinal, né, um empurrão é o suficiente pra vencer a partida em 10 segundos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da minha análise, clã. Eu gostaria muito de trazer outras partidas da LCK pra falar aqui com vocês, inclusive eu fiz uma promessa de narrar, né, algumas partidas da LCK, algo que eu ainda tenho em mente pra fazer. Eu só tava enrolando linguiça porque a SKT não tava acontecendo, e eu gostaria muito de saber se você gostaria de ver eu trazendo mais partidas aqui, ou até mesmo narrando, né, as partidas conforme elas são jogadas lá na Coreia. Desculpa ter te dado um spoiler sobre o resultado dessa partida logo no começo do vídeo, mas eu, como botei no título, é uma análise de um jogo, né, então não é pra gente tá vendo a partida pra descobrir no final quem foi que ganhou, quem foi que perdeu. Aqui é uma análise pós-partida, e eu tô dando a minha opinião também, que muito pode ser que esteja errado em um ponto ou outro, ou alguém vai ter uma visão diferente. E isso eu gostaria muito de discutir com vocês aí, que acham o contrário, ou se você concorda. Então, não esquece de deixar o seu gostei maroto pra ajudar o canal, não esquece de se inscrever, e principalmente de deixar o seu comentário aí, que eu quero muito saber o que você tem a dizer sobre isso, beleza? Beijo, clan, e até o próximo vídeo.